Ainda trata da lesão no ombro esquerdo que o tirou das duas últimas partidas, mas Fábio Carilli já avisou. Ele é o titular da equipe e quando ele estiver inteiro, em totais condições de jogar, ele volta. Regra que não valeu para Walter. Mas quando você saiu por lesão naquele primeiro jogo contra o Fluminense, você não voltou. Fiquei triste na época, mas tem que acatar, tem que trabalhar, tem que procurar ajudar da mesma forma. Porque aqui se perde, perde todo mundo, se ganha, se ganha todo mundo. Depois que Cássio se machucou, em um lance com Balbuena, Walter jogou contra o Fluminense e contra o Cruzeiro. Tem um toque de cabeça, espetacular Walter. Foi muito bem nos dois jogos e virou o principal assunto no clube. O Walter estava no lance. Essa campanha, entre aspas, da torcida do Corinthians, para você ser o goleiro titular do time. Duas grandes defesas contra o Fluminense. Deveria ser o goleiro titular do Corinthians. Unanimidade, vaga, titular, paciência, limite, reserva, relação. Cássio, amigos, por você, né? Como é que faz? Foram 20 perguntas na entrevista coletiva. Apenas uma falava do jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que será neste sábado no Rio de Janeiro. Todos os outros questionamentos tratavam da declaração de Mauri Lima, preparador de goleiros aqui do Corinthians, logo depois da vitória em cima do Cruzeiro. Mauri disse que Walter é hoje um dos cinco melhores goleiros do Brasil e a opção, por Cássio, é do treinador Fábio Carilli. Não, eles se respeitam muito, trabalham juntos já, faz quanto tempo já, né? Os contatos que desde a época do Mano, eles estão trabalhando juntos, se respeitam, conversam, tem brigas. Normal, como a gente tem também dentro de campo, eles devem ter também, não sei, né? Estou falando uma coisa que pode ser contexto, porque a gente tem também dentro de campo, né? Mas é normal, é normal. O Cássio vai se recuperar, vai voltar, vai ajudar a equipe e eu vou estar lado, lado de fora, ajudando da mesma forma. Você consegue se imaginar assim, na reserva? De tudo que eu passei, em tantos clubes que eu trabalhei, né? Eu trabalhei em mais de dez clubes pequenos para estar hoje no Corinthians, então eu não tenho reclamado de nada. Estou muito feliz aqui, se jogar, ótimo, se não jogar também eu vou trabalhar, procuro ajudar da mesma forma. De coração, você prefere ficar aqui na reserva do que ir para um outro time? Ah, eu tenho um contrato no Corinthians, eu prefiro estar onde minha família está bem, onde eu estou bem e hoje eu estou bem aqui. E você, torcedor coentiano, prefere quem?